Duas pessoas morreram e outras duas saíram gravemente feridas na manhã da última terça-feira, dia 1º de agosto, depois que duas motocicletas colidiram frontalmente no quilômetro 127 da BR-135, na localidade Barbatana, entre Miranda e Matões do Norte. Os condutores das motocicletas foram identificados como Cleidson Silva Carneiro, de 41 anos de idade, e Vicente Rosa Pacheco, de 51 anos. Os dois morreram no local do acidente. Uma mulher e uma criança que viajavam como garupa na motocicleta conduzida por Vicente foram socorridas em estado grave e encaminhadas para o Hospital Geral de Matões do Norte. Testemunhas relataram que a colisão teria sido provocada por uma carreta que teria trancado uma das motocicletas. Ao tentar desviar da carreta, o condutor da motocicleta teria entrado na contramão e colidido com a motocicleta que transitava no sentido contrário. Cleidson é natural de Esperantinópolis e viajava rumo a São Luís. Já Vicente Rosa Pacheco, de 51 anos, é natural de Matões do Norte. Nesse vídeo gravado com um aparelho celular, mostra como ficaram as motocicletas depois do acidente. Acidente aqui agora, chegando em Matões, moto com moto, morreu dor da moto e a mulher está ferida ali, gravíssima. Acaba de Esperantinópolis da outra moto ali. A mulher está ali com as pernas quebradas, chorando, a moto está aqui toda arrebentada.